Oi pessoal, hoje a receita que eu vou apresentar para vocês é uma abobrinha recheada de uma forma um pouco diferente. Normalmente elas são servidas em barcas, hoje a gente vai fazer ela em rodelas, super rápido e prático. E agora nós vamos cortar a abobrinha em rodelas grossas. Uma abobrinha média você pode cortar em quatro pedacinhos. Essa abobrinha agora vai ser branqueada, vai ser colocada no vapor por cinco minutinhos para a gente continuar essa finalização. Com a abobrinha já branqueada nós vamos retirar o miolo dela com o auxílio de uma colher pequena. Como ela já foi branqueada, está pré cozida, ela fica bem fácil de fazer a retirada. Nós não vamos descartar essa abobrinha, nós vamos utilizar ela no recheio. Tirada realmente somente do miolo, manter as laterais para não vazar o molho. Então aqui essa abobrinha nós vamos picar e adicionar ela à carne. Basta incorporar a abobrinha na carne ainda crua. Não há necessidade de cozinhar a carne porque essa mistura agora vai ao forno. Então nós vamos recheá-la com a ajuda da colher. Podemos deixar ela bem recheada. Para decoração nós vamos utilizar um pouquinho de ricota. E agora vamos levar ao forno por 180 graus durante 15 minutos. 20 minutos depois... Aqui está a nossa abobrinha recheada. Agora eu vou finalizar ela com uma orégano fresco e vamos ver se o pessoal vai provar aqui de casa, né? Tá gostoso o cheirinho nescal. Gostaram da receita? Comenta aqui, fala para mim algumas dicas, sugestões. Se vocês fizerem a receita marca nós também. Um abraço e até a próxima receita. Tchau! 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 Amém.